Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminheiro Virtual, galerinha, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês a respeito do Volvo VM330, né, que é um caminhão da Volvo, da Volvo muito conhecido, entre os frotistas, que cada vez mais está mais presente no transporte rodoviário de carga. A Volvo, né, com seu grande potencial, quis inovar nesse caminhão, né, rapaziada, um caminhão 8x2, mais conhecido como Bimbitruck, né, ele veio com um motor EMWM, desenvolvido em parceria com a Volvo, ele vem com 6 cilindros em linha, galera, 7 litros, que desenvolve potência aí de 330 cavalos, que é o seu nome, né, a 2200 e torque aí, de 133 de 1200 a 1600 RPM, sem dúvida é uma força excepcional também, Por ser Volvo também, né, galera, a gente nem se surpreende tanto, a Volvo em si, no cavalo mecânico, no cavalo toco, no cavalo de carreta, ele já é um caminhão excepcional, imagina num truque, num bitruque, né, sem dúvida alguma, é de chamar muita atenção. As opções, galera, de entre-eixos são de 4.800mm e 5.500mm, esse modelo, galera, é meio equipado e pode ser usado em longas, médias distâncias, tem operações em regiões de trechos, mas o buraco também é um caminhão que se destaca bastante. A embreagem desse veículo é maior do que 395, galera, e possui um disco de revestimento reforçado, ele também é equipado, galera, com um freio a motor VMEB, do tipo borboleta, com capacidade de frenagem de 290 cavalos. Com o sistema, né, acionado, sua faixa de rotação adequada entre 1.200 e 2.400 RPM, nessa versão, o veículo conta com um suspensor de eixo, caso o motorista não esqueça de abaixá-lo, a partir de 10km, o sistema abaixa sozinho, galera. Pra quem não sabe o que é suspensão de eixo, quando você termina a finalização de uma carga, se você quiser economizar pneus, né, até mesmo no pedágio, você suspende um eixo e vai apenas com um caminhão truque. Como ele é quatro eixos, você suspende, você pode suspender o do bitruque e até o truque lá atrás, então quer dizer que de um caminhão bitruque, você pode praticamente transformar em um caminhão truque, que é uma, já não é uma novidade tão nova, né, já tem bastante tempo isso. Aí quem quiser opinar, você esquecer até de suspender o suspensor, o próprio caminhão e o próprio Volvo VM, a partir de 10km, ele abaixa sozinho. Esse modelo, galera, esse Volvo VM, no pacote completo, com cabine leito, ele traz em um rádio CD com entrada auxiliar e USB, além do banco revestido em couro também. Esse caminhão, ele também tem a opção de cabine simples, o acabamento do painel e das portas também em tons mais sombrios, né, galera. Então, você consegue ter uma variedade nesse caminhão aí também, né, que privilegia também em questão de ergonomia, já que todos os comandos estão próximos aí do motorista. Você consegue ter uma facilidade bem maior aí, de fazer as atividades necessárias durante aí o trecho. Esse caminhão também, galera, vem com um painel renovado, ele vem com curvo, que privilegia também aí o caminhão e a marca da Volvo, já que todos os comandos, como eu falei, estão próximos do motorista. Você consegue ter uma facilidade. Tratando-se também da praticidade, né, galera, chama a atenção, porque o volante, ele é multifacional também. O motorista pode comandar o computador de bordo e também o piloto automático e o controle de rotação do motor. De série, a Volvo equipa aí o caminhão com ar-condicionado e climatizador também, pra maior segurança e comodidade do motorista. Os espelhos também, galera, os retrovisores são bipartidos, que é um diferencial também muito bom do que a Volvo trouxe aí nesse caminhão. Os retrovisores, que ajuda bastante por ele ser repartido, você consegue ter uma visão muito ampla, que se destaca até em encontros concorrentes, né. E o modelo também é entregue com retrovisor de meio fio, também com item de série. Então, se a gente for fazer uma comparação bem rápida, né, com esse Volvo VM, com também a Pzinha da Scania, na minha opinião, o Volvo VM, ele se destaca muito. Por quê? Na minha relação em manutenção, a Volvo se destaca bastante. E a Volvo, a Scania, se destaca, como eu sempre falo, no conforto e tecnologia. Pra mim, a Scania, em relação a conforto e tecnologia, ela se destaca aí a 100% a mais. Já a Volvo aí, nessa questão de torque, e a Volvo é conhecida como ser um caminhão muito andador. Então, essa é essa discutinha da P310 e esse Volvo VM 330, e eu fico com esse 330, que não deixa a desejar aí na estrada. Lembrando, galera, que esse vídeo é um vídeo de opinião minha, Caminhoneiro Virtual. Pessoal, se você tem uma outra opinião diferente, deixe nos comentários aí, pra mim poder saber qual que é a sua opinião. Certinho, rapaziada? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, que ajuda pra caramba. Tá tendo vídeo praticamente três vezes aí por semana, pra não deixar vocês aí sem vídeo. Certinho, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tudo bom. Tudo de bom.